Boa noite meus amigos, boa noite irmãos, com muita alegria que iniciamos aí o nosso último evangelho no lar do ano de 2020, um ano de muitas conquistas, de muitas vitórias, de muitos sentimentos, de muitas emoções distintas, mas sempre grandiosas para este espírito imortal que somos e a luz dessa sã doutrina que nos consola, que nos revigora, que nos enche de esperança e que fortalece a nossa fé de que existe realmente um Pai, mas um Pai amoroso, misericordioso, que é infinita justiça, vontade e principalmente que engloba todas essas virtudes, que é infinito amor. Que possamos nesse último dia de 2020 renovarmos os nossos votos de mudanças, mudanças, que deixar o homem velho e vir o homem novo. É meus irmãos, que venha. Então para a noite de hoje nós reservamos aqui um capítulo muito especial do livro Jesus no Lar. Esse momento em que Jesus reunido junto aos seus discípulos, apóstolos, em família, em casa, no lar, nos ensinava de forma branda, pacífica, lúdica, a mensagem do Pai. Antes vamos ler o nosso livro, lembrando aqueles que desejarem trazer a sua água para ser aqui magnetizada com essas energias do alto, as energias da renovação dos ciclos que hoje nós temos. Ciclos, ciclos maiores, ciclos menores, ciclos que devemos vencer, ultrapassar todos os dias em nossas vidas. Vamos ler então, abrir de forma aleatória o nosso Minutos de Sabedoria. Dois, dois, três, quem quiser acompanhar. Lembre-se de que o amor ao próximo é o segredo de nossa felicidade. Não fale mal de ninguém, não tenha raiva, não cultive ódios em seu coração. A irritação e o ódio são venenos que atacam o fígado e descontrolam o sistema nervoso. Carlos Torres Pastorino já vem nos trazendo a importância dos nossos centros de força emocional, mental, enfim. Aprenda a relevar e esquecer para ter seu coração em paz e não sofrer em sua saúde. Olha que importante. Aprenda o quê? A perdoar. Lembra lá da caridade. Perdão a todas as ofensas. A serenidade é o segredo das vidas longas e felizes. Busquemos a serenidade nos exemplos maiores do nosso Mestre. Que possamos, então, meus irmãos, fechar os nossos olhos, abrir o nosso coração, a nossa consciência, todo o nosso ser, todo o nosso coração. A esses bons espíritos que nos cercam, que nos rodeiam, que nos repulsionam a todo momento. Esses mensageiros do Pai, mensageiros do Mestre que estão ao nosso lado nesta caminhada. Que possamos, adentrando a este novo ciclo e encerrando este que já se foi, de muito aprendizado e que venham outros e outros e outros, porque essa jornada evolutiva é infinita, é eterna e sempre avante, sempre ao alto. Porque este é o nosso destino, a perfeição que nos é possível para voltarmos e nos sentimos verdadeiramente um com o Pai. Auxilia-nos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Bem, então vamos lá? Livro, Jesus no Lar, nosso irmão Chico Xavier, pelo Espírito Ney Lúcio, capítulo 24, Os Sinais da Renovação. Será que estamos realmente adentrando a era da regeneração, nesse período de transição planetária, onde nós, junto com esse planeta, esse planeta magnífico que nos recebe, moldado com todo o carinho pelo nosso Mestre Jesus e todos os seus ministros, espíritos superiores que o ajudam na criação, nos recebem. E junto com toda, toda essa criação, nós, que também fazemos parte dela, temos que evoluir. Lei do progresso, magnífico. Isso que nos impulsiona a todo momento para frente, queiramos ou não. De uma forma ou de outra, nós iremos. Então, veremos, meus irmãos, como Jesus nos traz aqui, quais seriam esses sinais da renovação. Antes da Assembleia Familiar, o Mestre tomou a palavra e falou persuasivo. Que possamos, nesse momento, imaginar Jesus à nossa volta. Todos aqueles irmãos que agora são trazidos a nossos lares para aprender a palavra do Mestre. Que possamos o colocar em círculos, em grandes círculos, para que possamos aprender junto com a palavra do Senhor. E trazendo Ele verdadeiramente até nós, com todos os eixos que aqui já estão. E quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. E aí que está, quais serão os sinais? O mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ame. O vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte em rios de sangue. Não, meu irmão, meus irmãos, a vitória não está com o mundo externo. Mas o que combater a iniquidade e a ignorância, dentro de quem? De si mesmo. Até a extinção do mal, nos círculos da própria natureza. A luta é contra nós mesmos. O mais eloquente não será o dono do mais belo discurso, mas sim o que aliar as palavras santificantes aos próprios atos. Elevando o padrão da vida no lugar onde estiver, seja onde você estiver neste momento. No seu trabalho, no seu lar, nas ruas, no seu carro, onde você estiver. Que você possa trazer para a tua vida, para o teu momento, esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus. O mais nobre não será o detentor do maior número de títulos que lhe conferem a transitória dominação em propriedades efêmeras da terra. Mas aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão nos corações de quem? Das mães e das crianças, dos velhos e dos enfermos, dos homens leais e honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. O mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder armado, e sim o de melhor coração. O mais santo, prestem atenção agora meus irmãos, prestem atenção nessa passagem. Como vamos lembrar agora exatamente a vinda do Mestre, que saiu das esferas superiores, já isso como Espírito puro, se abdicou de toda a sua posição e veio estar entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha essa passagem. O mais santo não será o que se isola em altares do supremo orgulho espiritual, evitando o contato dos que padecem por temer a degradação e a imundice. Ora, graças a Deus ele não se absteve de estar entre nós, mas sim aquele que descer da própria grandeza, estendendo mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, que somos nós, meus irmãos. Elevando-lhes a alma dilacerada aos planos da alegria e do entendimento. O mais puro não será o que foge ao intercâmbio com os maus e criminosos confessos, mas aquele que se mergulha no lodo para salvar os irmãos decaídos, porém sem contaminar-se. Essa armadura espiritual que Paulo nos traz quando estamos aí em comunhão com as virtudes ensinadas por Jesus na sua vida, na sua exemplificação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Criamos essa armadura espiritual e onde quer que estejamos, dentre nós ainda doentes ou não, não nos contaminaremos com aqueles que ainda pensam e agem. Fora das leis divinas. O mais sábio não será o possuidor de mais livros e teorias, mas justamente aquele que, embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolvem o irmão mais próximo. Para que no meio de uma escuridão se faça luz, basta nós acendermos a nossa pequenina ainda luz, meio que daquele palito de fósforo, mas que esse palito de fósforo possa aí acender e estimular estas velas que estão aí apagadas, mortas, os verdadeiros mortos que perambulam ainda aqui, como encarnados e desencarnados. O amigo divino pousou os olhos lúcidos na noite clara que resplandecia lá fora, em pleno coração da natureza fez longo intervalo e acentuou. Ora, que possamos, se aqui tivermos a oportunidade agora de projetarmos a nossa mente a este céu, iluminado pelas estrelas, pois possa estar encoberto pelas nuvens, as nuvens das nossas tristezas, as nuvens das nossas mazelas, das nossas intemperanças, da nossa raiva, do nosso ódio, ainda do nosso sentimento de culpa, de remorso, todos esses sentimentos e emoções que devemos aí deixar fluir, deixar passar, que os ventos que vêm, esses ventos do tempo de renovação, dos tempos de regeneração, possam nos ajudar a tirar essas nuvens do céu e a mostrar lá em cima as luzes que olham por cada um de nós, onde nesse momento cada estrela que faz a brilhar, a piscar, a emanar sobre cada um de nós a sua luz para que possamos despertar no meio dessa nossa escuridão. E assim Jesus, contemplando toda a criação deste Pai amoroso, vai nos falar. Nessa época sublime, os homens não se azentarão do lar em combate aos próprios irmãos, por exigências de conquista ou pelo ódio de raça, em tempestade de lágrimas e sangue, por quanto estarão guerreando as trevas da ignorância, a ignorância que nós ainda temos do verdadeiro bem, do verdadeiro amor, do verdadeiro Pai, que nos ama incondicionalmente. As chagas da enfermidade, as angústias da fome, as torturas morais de todos os matizes. Quando o arado substituir o carro suntuoso dos triunfadores, nas emissões públicas de grandeza coletiva. Quando o livro edificante absorver o lugar da espada no espírito do povo. Quando a bondade e a sabedoria presidirem as competições das criaturas para que os bons sejam venerados. Quando o sacrifício pessoal, em proveito de todos, constituir a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida. Então, uma nova humanidade estará no berço luminoso do divino reino. Será, meus irmãos, que já estamos nesses tempos de renovação? Não, ainda nos falta. Mas, cada dia, a cada minuto, a cada segundo, ciclos se renovam. E nós estamos aí. Só depende de nós. cultivarmos em nós as virtudes desta alma que nasceu e cresceu para se tornar a potência que o Pai já nos viu. Nesse ponto, a palavra doce e soberana fez branda pausa. E lá fora, na tepidez da noite suave, as estrelas fungentes, aquelas mesmas que nós agora imaginamos, a cintilarem no alto pareciam saudar essa era distante. Isso há quase dois mil anos, meus irmãos, mas que possamos, a cada dia, através dos nossos atos, como Jesus aqui nos trouxe, a nos colocarmos como seus instrumentos, a burilarmos esta alma, que possamos trazer a cada dia mais perto desses tempos de renovação. Renovação incansável, incessante, para o resto das nossas vidas. E ele disse, que estaria conosco até o fim dos tempos, mas sabemos que não existe esse fim. Somos espíritos imortais e eternos, trilhando essa escada evolutiva, juntos, uns à frente, outros ao lado, outros um pouco mais atrás. Mas que possamos acender em nossos corações, junto a tantos eixos que nos cercam, que neste momento comungam com nós, que possamos juntos trilhar a expressar cada dia mais esses sinais de renovação, a expressar cada dia mais esse Pai, essa consciência divina que somos, que já está aqui dentro de cada um de nós. que os bons espíritos possam agora trazer esses efluvios que vêm do alto a depositar sobre as águas que aqui está, que possamos nos alimentar do pão da vida, da água que sedenta, a água que sedenta e que nos traz cada dia mais também a sede de buscá-lo, de conhecê-lo e de segui-lo. Que a nossa vida, Senhor, seja como a sua. Entreguemos ao Pai, juntos com o poder do trabalho, da prática do amor, da caridade, em todas as suas potencialidades, sermos, trilharmos o nosso caminho rumo a estarmos novamente um com o Pai. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade e que tenhamos pela eternidade as chances de aproveitar todas elas de sermos cada dia melhores. Assim como Tu, Pai, já nos vê. Obrigada a todos, uma boa noite, uma boa passagem de ano e 2021 está aí. Basta nós buscarmos esse amor, essa paz dentro de cada um de nós e assim compartilhar onde quer que estejamos. Fiquem na paz e até breve, se assim Deus permitir. Música Música Legenda Adriana Zanotto